Seja bem-vindo ao ZEDERJ. É muito legal ser aluno de uma universidade renomada. Graças à educação à distância, é possível fazer cursos das universidades públicas, mesmo morando e trabalhando no interior. Mas, por mais que pareça que a educação à distância seja mais fácil, é necessário muita dedicação, disciplina e persistência. Por isso, aqui vão algumas dicas para que você aproveite melhor a sua vida universitária. Acesse frequentemente a plataforma para ficar atualizado com a programação do curso. Organize seu tempo de estudo e estabeleça prioridades de acordo com as suas metas. Não deixe acumular o conteúdo durante a semana. Mantenha o ritmo semanal que permita o acompanhamento do curso de forma adequada. Pergunte, questione e interaja com os tutores à distância e presencial. Não se acanhe. Eles estão à sua disposição para apoiá-lo nesta missão. Mantenha a sua automotivação, autodisciplina e persistência. Se pensarem de existir do curso, venha antes conversar com o músico. Faremos o melhor possível para ajudá-lo. E não deixe de usufruir de todo o apoio que o CEDERG, através dos polos presenciais, das ferramentas da plataforma e do 0800, disponibiliza para auxiliar o seu estudo. Mas chega de conversa. Vamos ao trabalho. Bom estudo e até a próxima. Bom estudo e até a próxima.